Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero passar a dica para você que tem o seu cantinho de falenópsis e quer, tem o desejo de que todas floresçam ao mesmo tempo. Gente, isso aqui está cheio de antenas, olha aqui quantas hastes florais eu tenho, tenho aqui a minha variegata também está com duas hastes florais, tem uma aqui e outra aqui também e me perguntaram aqui no canal, Elis, como você faz para suas falenópsis florirem todas juntas? Gente, para quem acompanha o canal, não sei se vocês vão lembrar, mas eu já fiz esse vídeo e já passei essa dica de ouro para você que quer que as suas falenópsis floresçam todas de uma vez para você ter um pallet, para você ter um cantinho todo florido, né? Delas de uma vez. Gente, até a minha, gente, a minha Joy, sumiu o nome dela aqui da minha cabeça, até a Joy também está com hastezinha floral, replante recente que a gente fez nesse vasinho plástico aqui furadinho, muito bonitinho. Gente, fica nesse vídeo até o final, porque eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, para você que acha que falenópsis precisa de bastante substrato para enraizar rápido, né? Para ter umidade. Gente, eu vou provar para vocês que isso é mito nesse vídeo, eu vou mostrar resultado para vocês. Mas então vamos lá para a resposta. Como fazer as suas falenópsis florirem todas juntas? Gente, olha aqui, que linda, gente, isso aqui, essa mancha foi ataque de ácaro, tá? Que ela teve ataque de ácaro, as minhas falenópsis, já fiz o tratamento, já passei a receita para vocês também, mas olha a folhinha nova, que linda, graças a Deus, o ácaro foi embora, né? Tem essa linda aqui florida, essa Big Lip, maravilhosa, olha o tamanho dessa haste. Gente, lá atrás tem mais hastes florais dessa mesma planta saindo, ó, todas elas, gente, olha que essa aqui está com duas, está com uma bem grande, essa maravilhosa aqui, que eu acho que é uma orelha de elefante, mas eu não tenho certeza, também está com hastes lá atrás saindo, muito linda, aquela, gente, que a gente fez o replante no vaso de fibra de coco, lembram que a gente fez, que eu provei para vocês, que não queima raiz, você sabendo cultivar, né? Tem dica aí no canal para você usar esse tipo de vaso, e olha aqui, esse resultado maravilhoso, gente, duas hastes, ó, tem uma aqui, e tem essa aqui já adiantada aí, já formando o botãozinho, tá? Gente, qual é a dica que eu deixo para vocês, então, para vocês terem florações todas juntas? Quando você for fazer a manutenção do seu palete, gente, geralmente, aqui no meu cultivo, gente, eu faço a manutenção das minhas orquídeas quando acaba a floração, tá? Lá para o final do ano, mais ou menos, porque a floração delas dura bastante, então, aqui eu vou ter flor aí quase que a metade do ano todo, né? Até o final do ano já passou a floração. E o que eu faço? Gente, eu corto as hastes velhas, as hastes florais velhas, e faço o que tiver que ser, é, precisando fazer replante. Eu faço um replante, eu verifico cada uma delas, se todas estão bem fixas nos vasos, porque conforme elas vão crescendo, ela, que nem essa aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, ela tá crescendo bastante, tá vindo fora do vaso. Quando acabar essa floração aqui dessa haste linda, dessa haste maravilhosa, eu vou verificar, gente, se ela não está solta no meu vaso, tá? Vou mexer nela, vou ver se ela não está solta, vou fazer a fixação da planta, se tiver que, se precisar, trocar de substrato, eu também já vou trocar o substrato, vou fazer toda a manutenção, retirar folhas velhas, né? Porque as folhas de baixo amarelam e caem, e deixar elas quietinhas. Acabou a manutenção, fiz os meus replantes, cortei as hastes, troquei substrato, daquelas que forem necessárias trocar, gente, acabou. Aqui você só vai começar, aí, a começar a adubação, né? A minha aqui eu faço semanal, não sei como vocês fazem aí na casa de vocês, mas aí eu começo a adubação semanal, as minhas regras, né? Com a frequência que eu sempre costumo fazer e deixa elas quietinhas. Gente, se você ficar mexendo toda hora nas suas falenópsis, né? Um mês mexe em uma, outro mês mexe na outra, cada uma vai florir aí uma época do ano, porque foram mexidas, mas não é aí se você fizer aí essa manutenção, todas elas, todas elas de uma vez, você vai ter floração de todas elas de uma vez, porque elas levam o mesmo tempo pra se desenvolver e sair, é claro, hastes florais. Gente, fica a dica top aí pra vocês, agora eu quero mostrar, gente, o enraizamento de uma falenópsis com substrato e a outra sem substrato. Essa aqui é uma falenópsis que nem a minha, que era de uma amiga, que eu replantei pra ela, mas ela pediu que cuidasse e que deixasse aqui. Eu fiz replante com argila expandida, porque eu achei que seria mais fácil, né? No cultivo dela, mas se eu soubesse que ela ia me dar essa planta, gente, eu teria deixado a minha sem substrato, como essa aqui. Olha lá as ponteiras novas já saindo ali do caule dessa menina, já está enraizando sem substrato. Fizemos esse replante juntos na xícara, lembram? Então, gente, a melhor forma aí, né, bem o contrário do que todos dizem, é sim, eu acho, aqui no meu cultivo que é esse cultivo aqui, ó, sem o substrato, porque a planta, ela tem uma necessidade de soltar raiz pra buscar a umidade, pra buscar a fixação de raízes dentro do vaso. Então, assim, a minha experiência de cultivo que eu tenho pra passar hoje pra vocês de enraizamento é, com certeza, sem substrato. Gente, assim a planta fica preguiçosa, porque ela tem tudo aqui já, ela não precisa buscar nada, ela já tem umidade, né? Já tem uma certa fixação por conta do substrato que a gente usou aqui. Dica de ouro pra vocês, hein, gente? Isso ninguém fala aqui no YouTube, mas é claro que aqui na nossa nova linha das oito, todos os dias tem dicas tops pra vocês. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento das minhas meninas aqui no meu pallet e eu deixo todo o meu carinho, todo o meu afeto a cada um de vocês. A gente se encontra amanhã, às oito horas da noite. Gente, se Deus abençoar. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.